Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje eu quero apresentar a todos a minha Ferrari 458 Italia, uma das Ferraris, ao meu ver, mais bonitas de todos os tempos e vamos conhecer um pouco mais dela nesse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acho que não há parte melhor para começar mostrando esse carro do que o motor. Esse é um V8 de 4,5 litros aspirado e a 458 foi o último modelo da marca a ter um V8 central aspirado que estava presente na 458 especial e aperta que é um carro muito especial e muito limitado. Na traseira desse carro um difusor muito bonito, três ponteiras de escapamento fazendo homenagem AF40. Pneus na traseira tamanho 295 3520 com freio de cerâmica em todas as rodas. que aqui nos Estados Unidos a partir dos modelos 2008 todas as Ferraris vem com freio de cerâmica de fábrica. aqui uma homenagem né uma menção a Pininfarina que esse modelo 458 foi o último modelo a ter o design Pininfarina da marca de motor central né que o último modelo na verdade foi a F12. freios de cerâmica gigantes na frente pneus 235 3520 os freios dela de cerâmica são produzidos pela freio da brembo o carro possui essas aletas que elas se mexem conforme a velocidade e a pressão que o ar faz nelas. Vou mostrar um pouco do interior. Esse carro ali na parte interna ele realmente é bem cheio de carbono né tem bastante fibra de carbono e inclusive esses bancos que são bem leves manuais e todos de carbono que ao meu ver é um opcional bem interessante que eu gosto muito que eles abraçam de uma forma absurda. isso aqui é uma placa esse carro é 2014 é uma placa basicamente comemorativa dos 60 anos da Ferrari aqui nos Estados Unidos. Vou mostrar um pouco da parte do motorista. vou deixar aqui ó chave ainda chave bem clássica acho que talvez uma parte tão legal desse carro é o vidro com o motor justamente atrás. quem não sabe aqui que eu abro a tampa traseira do motor aqui eu abro a parte da frente aqui a mala e aqui a tampa de combustível. vou mostrar a mala aqui na verdade é bem grande durante a grande maioria desses carros que eu tenho a capa de capa para deixar na garagem e também a capa dos bancos mas é uma mala como vocês podem ver até bem profunda. então dá para caber uma mala para viagem curtas ou uma ida no mercado para comprar o essencial. e aqui ó e aqui ó a menção da cor né o rosto corza lá dentro agora então vamos começar pelo volante que tem bastante coisa esse volante todo em carbono ele possui aqui dentro que eu vou mostrar para vocês quando estiver dirigindo as luzes que vão acendendo conforme o giro vai crescendo. o carro grita até 9 mil giros e vamos lá o volante para ligar o carro coloca a chave aperta o botão esse daqui é um botão que deixa a suspensão mais confortável caso queira farol alto as setas estão no volante que é algo que não é comum nos carros leva-se um tempo para se acostumar mas depois que se acostuma bem intuitivo borboletas em carbono fixas na coluna de direção que eu particularmente acho muito interessante porque eu sempre sei onde que está marcha para cima e marcha para baixo mas isso é opinião os modos de condução ela possui modo de condução no molhado esporte race controle de tração off e controle de estabilidade off também na verdade todos eles eu consigo mudar até o controle de tração agora se eu quiser tirar o controle de estabilidade eu preciso segurar o carro apita e daí está desligado e também me diz no painel que eu já mostro para vocês aqui é o limpador de para-brisas e mais o que aqui basicamente essa direção para as marchas eu tenho controle de controle de largada né é e para colocar no automático ou tirar do automático ar-condicionado nada importante vale ressaltar que todo o carro é revestido em couro que é muito legal as portas inteiras todo o painel todo o teto do carro tudo um couro e um couro muito gostoso ao toque né um carro um couro de muita qualidade conta giros amarelo e voltando aqui esse daqui é o controle para minha tela da direita porque esse carro tem duas telas a da direita e a da esquerda e cada uma delas é controlada por um seletor então aqui eu controlo a tela da direita e essa daqui eu controlo a tela da esquerda faróis esse daqui vão ser para os retrovisores freio de mão e para botar ou tirar o freio de mão automático agora o que mais aqui as luzes internas da cabine nada demais para locar e deslocar as portas alarme os vidros tanto do motorista quanto do passageiro é aqui no meio eu acho que isso foi tudo agora vamos ligar para mostrar o processo ele apita e devo esperar as luzes pararem preciso colocar no pneu da frente além de pressão nos pneus ele também me mostra a temperatura de cada pneu então para ligar vou fechar a porta para que ele pare com aquela mensagem para mexer nessa tela como eu quero sair daquela visão eu aperto ok ele me dá aqui temperatura de água e de óleo na esquerda e eu tenho várias na verdade várias informações caso caso eu queira eu mudar todos os modos ele muda lá na tela aqui eu dou controle de tração off aqui eu voltei para o race eu gosto muito de andar com o carro no race porque eu acho que controle de tração não é tão intruso quanto no esporte daqui eu posso mudar a tela essa tela ela na verdade conforme eu ando no race ela me diz a temperatura se a temperatura se o carro já está preparado né para poder acelerar se os pneus estão frios ou quente então ele começa no verde ele vai para o amarelo e se tiver quente também ele lhe avisa que é bem legal então eu tenho como se fosse completamente separado dos pneus dos freios e do motor e deixa eu ligar um pouco o ar condicionado porque aqui está bem quente então se eu quiser ver outras informações isso daqui ele me joga como que a transmissão diferencial controle de estabilidade ABS está em cada modo então no esporte no race controle de tração off e como eu falei para colocar o controle de estabilidade também off ele apitou me avisou no painel para realmente deixar bem claro se é isso que você quer fazer volto para o race o carro na verdade completamente voltado para o motorista sem nenhuma distração para o passageiro passageiro não tem uma tela para ver não tem nada simplesmente duas saídas de ar condicionado mas é isso deixa eu ver como é que está e aqui eu consigo checar o status do carro né como eu falei toda a pressão de cada pneu e temperatura e voltando aqui e o mais incrível é e as luzes ó o barulho o barulho muito marcante acho que é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo talvez um pouco curto mas mostrando o grosso da 458 e se vocês gostarem me avisem se vocês querem mais vídeos o que vocês querem saber mais um pouco do carro e o que eu puder compartilhar com vocês desse carro eu vou estar trazendo grande abraço muito obrigado muito obrigado muito obrigado tchau